Bebida pra beber na pista começa a descer Bebida pra beber na pista começa a descer Ela é forte, ela chega e não vai falar Os caras ficam chorando aqui Ela passa a exame, é tudo negativo Toque de cana, tem uma vaga Ela é estranha e não vai falar E atrizar a bolsada Deixe devagar 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 E bota pra겁ando perotetura A grande abração